Hoje é dia 14 de outubro do ano de 2022, a agência da notícia está aqui bem na fronteira entre a Venezuela e o Brasil. Aqui em Pacaraima, Roraima, é onde começa praticamente o Brasil. E é aqui também que a gente vê a entrada dos venezuelanos que saem pela questão econômica do país, onde prega o socialismo. E aqui desse lado direito é onde eles estão fazendo aqui, olha, toda a parte de documentação, a questão de vacinação. É aqui que essas pessoas ficam para elas poderem entrar legalmente dentro do Brasil, um país que eles consideram seguro, que dá garantia de educação, de saúde, de moradia e inclusive de emprego. Porque Venezuela está, bueno, cada dia pior. O que mais te posso dizer? Este, a situação não está fácil, os empolhos estão difíceis. O que mais te posso dizer? Já se sabe. A única opinião que eu daria seria que não cairam no socialismo que está vivendo Venezuela, porque decidir por o socialismo seria como caer em Venezuela, caer de novo nas ruínas. Seria perjudicial para as pessoas. Eu votaria por Bolsonaro, não por Lula. Seria perjudicial para as pessoas.